Sim, o campeão tem nome, que é Sean Strickland, e esse cidadão que detém o prestigioso cinturão dos médios no UFC já avisou publicamente que quer lutar no iniciozinho de 2024, preferivelmente em um dos dois primeiros pay-per-views, o de janeiro, que será no Canadá, ou o de fevereiro, provavelmente nos Estados Unidos. Outras duas lutas que devem pintar nesses cards são Alexander Volkanovski vs Ilia Topuria e Shannon O'Malley vs Marlon Vera 2. Mas, voltando pro peso médio, a grande questão é quem será o adversário do Sean Strickland? Em primeiro lugar, nada será anunciado antes de testemunharmos que diabo vai sair de Hanset Kimaev vs Paulo Borrachinha. E pode acontecer aí muita coisa capaz de mudar o destino do campeão. Vai que um deles brilha de forma incontestável e gera hype absurdo. Exemplo, o Hanset faz o que fez com Gerald Mirchart, nocauteia brutalmente em 17 segundos sem sofrer qualquer tipo de dano. Mas, eles também podem gerar resultado contestável, uma decisão dividida, um empate, nunca se sabe. E se o vencedor sai machucado? De repente, essa luta nem acontece por problemas no corte de peso. Se o Borrachinha vencer, quão rápido ele consegue voltar pra bater 84 quilos de novo? Ele tem como aumentar essa frequência de uma luta por ano? Independente do vencedor, é muito difícil que um deles lute no dia 21 de outubro e esteja 100% pronto pra enfrentar o Sean Strickland por 5 rounds em janeiro ou fevereiro. Por isso que a revanche imediata com o Skywardessania seguirá sendo, sim, uma alternativa viável pro UFC, dependendo do que aconteça no UFC 294. A não ser que o próprio Easy diga não, dê o passo atrás, entenda que o corpo precisa de tempo, deixa alguém passar. E isso é muito difícil de acontecer porque envolve domar o próprio ego. Se a chance de disputar o cinturão for apresentada, como ele e o treinador, que já disseram que conseguem bater o Strickland com pequenos ajustes, vão dizer não. Como deixar passar a chance de se redimir, de apagar da memória uma noite muito ruim e voltar a ser o rei da cocada? Precisa ter muito pé no chão. E é exatamente isso que sugere Joel Romero, ex-rival de Adesanya no podcast Overdogs, abre aspas. Quando se recebe danos numa luta, como o Easy contra o Alex, você tem um problema. Ele precisa de tempo pra se recuperar. Se ele tivesse tido mais tempo pra se recuperar, a luta teria sido outra. Acredite em mim, ele levou muitos socos do Alex, precisa descansar. O Atan, de fato, tem esse efeito. Como diz o próprio Strickland, quando ele te toca, você morre. E o Easy, em apenas 10 meses, fez 31 minutos com esse cara. E mais 25 com o Strickland, levando dois knockdowns no processo. A hora de segurar os cavalos, deixar a sabedoria entrar e não pular na oportunidade de voltar logo em janeiro é agora. Pessoal, esse tipo de atitude, sabedoria, pode ser a diferença entre esticar a carreira e, daqui a pouco, botar os bofs pra fora. Sendo que ele ainda tá no meio de um processo legal, sendo julgado por dirigir embriagado na Nova Zelândia. Então a vida do cara tá conturbada. E ainda que essa decisão não venha dele, do ponto de vista da empresa mesmo, a revanche imediata pode não ser o melhor dos cenários comercialmente falando. Em primeiro lugar, entendo que no MMA é muito difícil planejar duas, três rodadas à frente. Porque são tantas e tantas variáveis. Mas o peso médio tá tão cheio de boas alternativas e Easy é um talento tão especial que merece um cuidado extra. Porque se enfrenta o Strickland pela segunda vez em janeiro, quatro meses depois do UFC 293 e perde de novo, tão alienando um dos caras mais populares do esporte. Imagina só, por falta de habilidade da gerência, o Adesanya vira um Max Holloway ou um Robert Whittaker. E mesmo que vença, sequestra a categoria. Porque, e aí, vão fazer a trilogia imediata ou vão ignorar solenemente o Strickland que também tá ficando popular? Na minha opinião, há arranjos mais inteligentes do que esse, prevendo já as rodadas subsequentes. Sim, na ponta do lápis, Easy vs Strickland 2 vende mais do que Strickland vs Dricko's Duplessis. Mas aí você tá olhando pra uma luta só. E se o Strickland pega o número 2 do ranking, Duplessis, em janeiro, e o Easy fica com o vencedor de Hansat vs Borrachinha no segundo bimestre, dando tempo ao seu corpo? O resultado dessas duas semifinais geraria uma final enorme. Imagina só, Easy vs Duplessis, a grande rivalidade africana, depois do nigeriano bater o Hansat, Kimaevi ou o Borrachinha de novo. Ou pensa só no tamanho que o Borrachinha ficaria batendo o Hansat e Easy, ou o tamanho do Lobo batendo o Borrachinha e o Easy. Se o Chan segura as pontas contra o Duplessis, ele contra qualquer um desses dois ficaria extremamente interessante. Isso tudo sem injustiça, sem sacanagem, um bando de revanche imediato ou luta repetida. Então misturando as coisas, até Strickland vs Easy 2 ficaria maior lá na frente, com gosto mais palatável. Strickland vs Hansat ou Strickland vs Borrachinha seria loucura também. Meu ponto é que independente de qualquer coisa, lembrem-se, o Dricos Duplessis trucidou o Robert Whittaker, o title shot é dele. Não tem muito como contornar esse fato. E olha que maravilha, se a gente for por esse caminho do mérito esportivo, tudo se resolve. Easy dá tempo ao tempo, o vencedor de Hansat vs Borrachinha terá um campe completo pra próxima luta, e o campeão Strickland tem o seu desejo atendido, de lutar no início de 2024. Espero muito que o Dana White e os matchmakers fujam da obviedade e da gratificação instantânea nessa aqui. Porque de um lado temos mesmice, e do outro uma porrada de novas possibilidades e casamentos excitantes. Mas principalmente tomando essa decisão, eles preservam uma das suas maiores estrelas de guerrear e perder pro próprio ego. De novo, se a proposta estiver sobre a mesa, o Adesanya vai aceitar. Faria mal pro psicológico do cara recusar, seria uma admissão de inferioridade, tipo uma covardia. Mas fazer gestão de talentos bem feita é isso aí, praxeologia. Analisar todos os cenários, botar na balança os prós e os contras, e muitas vezes salvar os lutadores deles mesmos. Não dizem por aí que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose? Lutar tão pouco quanto o McGregor pode enferrujar, quebrar ritmo. Mas lutar com a assiduidade bizarra do Adesanya, o campeão talvez mais ativo da história do UFC, também vai cobrar um preço. Hora de botar a bola no chão. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa solução? Faz Strickland versus Duplessis, os dois estão disponíveis. É o número 2 do ranking, tá com o Tyroshot na mão, resolve isso. O Adesanya espera aí o vencedor de Hansen e Borrachinha, e depois a gente resolve o resto. Faz sentido na sua cabeça? Ou você prefere a revanche imediata? Ou você acha que o Strickland vai pegar logo o Borrachinha, ou o Hansen e o Maev, e de repente pro Adesanya sobra outra coisa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like antes de fechar a janela. É a sua forma de retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round. E também não percam a última resenha, que foi sobre Francis Enganow, que tá sendo tirado por Tyson Fury como lanchinho. Sparring, né? É uma forma até bizarra de tratar o cara, e pra entender tudo você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.